Fique ligado! Começa agora mais uma edição do MIT TV. Confira as atrações de hoje. As aventuras da etapa de Mafra do Rally Cross Country de Velocidade Mitsubishi Cup. A preparação no Brasil de quem disputa esportes na neve. Tudo o que rolou na etapa de Brasília do Mitsubishi Motorsports e do Mitsubishi Outdoor. A abertura da segunda temporada da Mitsubishi Sailing Cup em Ilha Bela, a capital mundial da vela. Os bastidores do comercial do novo Pajero Dakar HPE Flex, que promete conquistar os fãs da marca dos Três Diamantes. Histórias 4x4 dos 10 anos da MIT Revista e os bastidores da edição comemorativa que foi lançada esse mês. E ainda, uma entrevista com o fotógrafo desbravador Pedro Martinelli, que nos conta as suas aventuras pela Amazônia. Não saia daí! O MIT TV está só começando!